É um regalo para os olhos de quem gosta de futebol, vai jogar este jogo. Entra Ningueto na seleção nacional daqui a pouco. Também vai ter uma oportunidade de mostrar trabalho ao técnico Zé Camaral, este jovem médio do Inter. Já merecia. Vamos ao pontapé de canto, executado. Bola chegada para trás. Abiná. Mas para o lado direito. Vai sair cruzamento. Olha o cruzamento. Não chegou, Abiná chegou. Dizia em instantes, Raimundo Fernandes, como em Guido de André Sia. Sai Job. Job sai, entra Ningueto. Muito aplaudido Job, pese embora alguns adeptos dissessem que Job continuasse no campo. Certo é que o jogador está a ser poupado para outros compromissos. Claro que o Zé Camaral está a pensar já no próximo compromisso com a seleção nacional. Este jogador, o Mingueto, que entrou para o lugar do jogo, é um jogador que não tem tido muita sorte na seleção nacional. É um jogador com talento, joga muito bem. Quando o Inter da Angola foi o campeão nacional, foi o melhor jogador do Gira Bola. É um jogador que tem potencialidades. O que é preciso é que ele na seleção nacional jogue no mesmo lugar em que tem jogado no seu clube. Se o Mingueto, na seleção nacional, jogar na mesma posição que tem jogado no seu clube, claro que irá tirar muito rendimento. E os jogadores da seleção da Letónia devem estar a respirar de alívio com a saída do jogo. Exatamente, foi uma tremenda dor de cabeça ali, um terror para a defesa da seleção da Letónia. Mais um cartão para a seleção da Letónia, por esta falta com medida, décima quinta, na circunstância. Mas ganha no sessento de alívio, Nelson Lemos. É, mas é de facto um alívio. Imagino que seja um alívio para o setor defensivo da seleção da Letónia, porque tanto do lado esquerdo, como do lado direito, fez gato de sapato com os jogadores da Letónia, o jogo. Hoje a melhor unidade da seleção da Letónia e o melhor jogador em que. Indiscutível. Adawa presta-se para executar o livre. Está remato, cruzado, a bola! Chegou o primeiro guarda-redes, Robanovs. A bola descurveu um arco. É, o Adawa é um bom executante deste tempo de palco. Já ouvimos marcar vários gols e, de facto, o Adawa é um bom executante. Estava atento o guarda-redes, Pénis Romanovs. Ao nono para o tapete canto. Do lado direito, mal executado, a olhar para a Reva. Será a culpa da Reva, das botas? Portanto, sou certo é que não saiu bem. A bola em vez da seleção nacional, instantes finais. Aqui no estádio nacional, 11 de novembro. Quanto tempo, Nelson? Quatro minutos. Olha o cruzamento, cabeceamento! A bola faz a por cima. Não muito longe da tração. Foi o cabeceamento de Joca. Este jogador que está motivado, marcou três golos. Fez um act-trick. A vitória do Petro de Holanda, goleada histórica. Sobre o Sonny Langema. Tanguinenquatria. Isto foi no domingo passado, no estádio nacional da Cidadela Esportiva. Olha a Lutónia. Cali. A sair. Muito bem a cortar a bola. Bola jogada para fora. Bola jogada para fora, remassa para a situação nacional. Mandinho. A deixar que seja Amaro para o executor. Bola com o capitão Cali. Mas para o centro. Machado. Machado. Jamas para o direito. Adawa. Entrogar Amaro. Oitavo passo. Para um companheiro, mas... O Amarim é de sessão. Quando o Cali ia cortar. Agora zangou-se ali. É troca do Mimos, entra o Cali. É necessário, já na ponta final. Isso devia ser ruim nisso. Não se justifica. Sim, não se justifica. E o Cali poderia também ter evitado esta situação. Não, mas até o Cali não provocou a situação. Não, não é questão de provocar. Ele, se calhar, terá preferido algumas palavras. E então, ele como joga em casa, o anfitrião, deveria ter evitado. Em português ou inglês? É, se calhar em inglês. Vamos ao jogo. 90 minutos. Mais dois disputantes. Restam dois. A situação nacional. Do lado esquerdo. Amaro. Cruzamente. Corta. Ove cruzamente. Amar para o fundo. Ove corte. Existe a situação nacional. Amaro. Vai entrar na grande área. Remato. Foi direito. Canciamento. Ai, ai, ai. A bola passa. Foi um remato. Exato. Em que o Manuço Barros ainda fez a esfera. Mas a bola levava muito alto. Mas que perigo, Nelson. É. Angola extremamente forte nesta parte. A dominar inteiramente o jogo. Não tarda vai terminar o jogo aqui no estádio nacional, 11 de novembro. O que tudo indica. A seleção nacional de Angola vai. Terminado com mais um empate. Este será o terceiro empate da seleção nacional aqui no estádio nacional, 11 de novembro. Depois dos empates, com a seleção do Malia, 4 bolas para o Can. E também diante da Argélia, 0. Olha esta jogada. Brito. Não há motivo para grande penalidade. Levou, antes de vaciar, os seus focos. O quinto jogo da seleção nacional aqui no estádio, 11 de novembro. Os fichistas, o terceiro empate. Aí está. Final do jogo. O árbitro. O senhor Antônio Cachala manda todo mundo.